Meu nome é Ricardo Daniel Conti, estou trabalhando há mais de 20 anos aí no futebol. Os últimos clubes que eu passei, eu saí do Curitiba, fui para o Palmeiras do Rio Grande do Norte em 21. Estava no Paraguai até abril agora desse ano e tive uma passagem na base do operário como observador técnico antes de vir aqui. Eu estou surpreso positivamente com as condições que o clube oferece para a nossa categoria sub-20. Então, assim, condições de treino, de organização, são muito boas. Teremos condições de nos prepararmos bem para a Taça São Paulo. E o plantel já, quando eu cheguei aqui, o plantel já estava fechado. Então, com esses aproximadamente 30, 31 atletas que temos, é esses que irão participar da Taça em 2023. Quando eu conversei com o coordenador, a gente quer começar a criar processos pensando mesmo em formação. Mas a curto prazo é formar uma equipe competitiva para disputar a Taça agora em 2023.